Trapa, beleza? Monk na área de novo com vocês E cara, esse jogo que lançou Kill Chop the Lamb, mano, ele tá muito massa Cara, você vê esses bichinhos fofinhos Aí, você não dá nada pra eles, mas cara É muito sanguinário o jogo, tem uma pegada Meio demoníaca ali, com possessão Exorcismo, e numa forma Muito divertida, então ele Mano, esses bichinhos de fatia geral Sem contar a dinâmica do jogo, que você pode construir Coisas, você consegue juntar seguidores Consegue fazer coisas Pra você comer, mano, você vai construindo o seu próprio O jogo ali dentro, de uma forma muito divertida Você vai atrás de missões Pra conseguir recursos, dinheiro, moeda Pra construir seu ambiente Então, mano, é muito bom, eu vou mostrar isso pra vocês Eu vou jogar um pouco dele aqui pra vocês, tá? Não vou deixar o vídeo Muito longo, não, pra não Cara, eu conselho você estar jogando, porque realmente é um jogo Que compensa, e você pode baixar Aí, eu dei um dedinho de graça na Steam aí Pra você testar aí da vontade aí Então, aproveita essa chance aí, tá cara? Porque senão eu vou se arrepender, então vamos lá pro jogo Já logo já, pra gente ver como que é E mano, olha, se liga, dá pra fazer muita Coisa nesse jogo, muito ambiente legal Muita dinâmica, e sem contar Que dá pra dar muita risada, cara Que aí fica meio sinistro com a mistura Com os bichinhos, é meio fofinho, com o bagulho A pegada demoníaca, então você Se acaba se perdendo na loucura que é esse jogo Então, bora lá pro jogo lá, é nóis Já deixa o like, compartilha o vídeo aí, não esquece de comentar Pra mim, o que você tá achando desse jogo aí, fechou? Então, tamo junto, deixa o like aí, é nóis Gizinho, tá da hora Fude pra caramba esse gráfico assim Vambora, começa agora Enrolações, e aí meus parça Bancadeira, hein Tá bom Ah, gostei da caramba, cara Fala pancadona, dá pra, ó Fatear as velhinhas Fatear todas Ritual na casa E aí, tio Fala, foi salda, fi Esses bichinhos aqui não dão nem pro cheiro Vai, vai, quebra Quebra Bom, dá pra cortar tudo aqui Não dá pra cortar tudo, seja um ponto bom Gosto pra caramba quando dá pra você destruir o cenário assim Não tenha medo, eu não estou com medo não, cara Tranquilo e calmo Ué, já era Ah, dá pra botar até a fogueira Então, vamo lá Como eu gosto de abrir Espera aí, esquiva Tá Não tem muita gente aqui, né E onde que tá minha barra de light, cara? Como que eu vou saber se tô morrendo? Dinheiro, um Tá bom Eu já aprendi a abrir vitória Ó, aqui não tem muito o que fazer não Só fica passando pelas portinhas Vou ficar destruindo muito esse canquinho não Quero já acelerar o processo Só dá pra me passar daqui Que destrói os rostos Caramba, hein Caramba, cara Dá trabalho Mais uma moedinha Aqui eu tenho dois caminhos Vou seguir pra direita Em dúvidas vai sempre pra direita Eu tenho dois tomou aqui Tô batendo muito já Uma moedinha só De lascar, né, tropa Agora eu tô ficando já, filho Cara, não pega não Só queria saber onde que tá minha Minha barra de HP, cara Ele tem, né Mais uma moedinha Estamos com quatro moedas Espera aí Eu vim por ali Tá Chegamos Mais um sacrifício Qual vai ser? Esquisito, hein Esquisito Bora Não entendi Então vou ter que salvar Esse menorzinho aqui Mano, esse mexer é muito fracassado Opa, peguei uma moedora E aí Então Um pra nós Um pra nós Seguidor Aguardando Dominação Fechou Então a gente já tem o primeiro aí Tá sério que isso daqui é só um Praticamente Vou tirar um tutorialzinho Então a gente chega no lugar seguro Eu vou ser o funkudão Tá bom, cara Sai fora Retornar ao puto Caramba, hein Bem satanista O bagulhinho O que é isso? Três minutão Chegamos Segunda etapa Não dá pra passar Não dá pra passar Cara que a gente tem que sempre tentar o lado contrário Mano, que brilho Pô, tô jogando agora com o outro aqui, cara O que é isso aqui? Um macaquinho ou uma ovelhinha? Sei lá Que te acho É isso aí Por favor Por favor Ah, aqui eu posso escolher a forma que a gente vai transformar ele Vamos botar meus porquinhos rosa aqui Com certeza Tá, vamos lá Vamos ver aqui Fome Então a gente precisa pegar agora os materiais aqui Apesar que já tá cheio aqui Pronto, 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 pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Construiu É a hora Vale Deixa aqui Deixa aqui A mágica da construção A mágica da construção Cozinha É nada, gente Aê Boa Cozinhar É o que tem Mano, nem era pra clicar ali Agora eu já cliquei No timing certinho Agora devemos construir um santuário Agora devemos construir um santuário Mas antes precisamos de mais seguidores E mais ouro, né? Que é difícil os caras dar uma moedinha Então vamos lá Ambos podem ser encontrados Cruzando as terras de Antiga Fé Vamos lá Fala que a gente vai, cara Viscos de Antiga Fé Então bora, 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 bora Acelera Vamos buscar esses manos aí A gente precisa mais de seguidor É Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vamos, vamos Tá da bagunça Então já libera a primeira portinha Pra nós aqui É isso Bora Mano, vai ter coisa pra caramba Já vi que vai ter coisa pra caramba Pra fazer nesse jogo Olha aí Olha aí Ó, foi Vai, filho Acelera Mas a gente tá fazendo tudo bem rapidão Pra pegar Pra coletar o máximo de informação que der aqui Vai ficar com o capiroto Vai ficar milhão Lançar o máximo de informação que der aqui Lançaram uma audição Ó, caramba, mano Olha Se liga Tome Só capa, filho Vai ser Bora, ó Tomou o primeiro Vai Toma Tira Caramba, você falou de tiro Ó, tá melhorando a pontinha de ouro Tá melhorando, cara A gente vai o que aqui? Vamos na esquerdinha É Andusias Vamos tentar matar esse moro aí então Será que é essa? Peste aí Louvado seja o cordeiro Canalizador de um grande poder Libertador prometido daquele É que espera lá embaixo Eita, cara Pesado isso aí, hein? Logo Sete perto Bora, 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 bora Colação Vou cortar essas falinhas aí então Ah, maldição Maldição divina E os amantes Maldição divina, né, cara? Dá pra capar nele não? Ai Entendi, entendi Isso Agora vamos pro outro lado então Passa, passa, passa Tem facinha até então, hein? Ah, esqueci da... Opa Ó, atirou, atirou Ah, eu tô sem o bagulhozinho, né, pra dar... Ah, agora entendi É, porque dá pra ficar dando tiro na cara dos humanos toda hora, né? Ó Gastei tudo que eu tinha de novo Não tem mal, não Boa É, acordei Olá Grabo O que é isso aqui? Eu acho que não vai... Não sei se vai ter multiplayer, não sei como profissional vai ser direito Eita, tá acontecendo alguma coisa Olha o cravonhão aí, troca Que peixe Do cabrinho com esse Você de... A vida ceifada Eita Cordeirice deu mal Um, todas as peças Só conversa fiada, cara Parte pra porrada e é nóis Vem, vem aí Fugiu Tá ligado? Vou... 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 Vou grudar esse mando aí Esse caminhão aí Vai ver Eita Tá mulherando de moedas Já dá pra comprar O ranguinho Porque tava comendo só fruta Já cozinha sopa de fruta Ah, tá Entendi Tem umas... As bagaceiras aqui Então é bom quebrar o cenário todo Porque a gente vai ganhando aqui o... Demorou Vou quebrar Tudo 4 não dá nada Se tu fizer Tá De tudo Cada vez Dá uma telinha pra... Eita Olha os caras chegando Ó Essa é só tirão Toma Já era Já era Segura não Só foi sada Cordeirinho dos deuses Eita 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 Kudai Kudai Né Esquisito Aproxime-se Fera Saia dessa Névoa de caos Esses caras Tão uns papas Esquisito Vambora 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 A gente tá porrada Eita 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 Mate Anduzas Eu preciso achar Esse Anduzas Aí Cara Você não te paga Em cima Caramba Agora representou Agora é o bravo Agora vai achar O tal do Anduzas Espero eu Né Porque Bora 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 Ó Já vai com um tirão Nossa senhora Sequenciado Geral Olha Eu gostei dessa parada De poder equipar As paradinhas Vamos ver Ah Apesar que só uma faquinha Vamos ver Vamos ver Dando aumentado Velocidade reduzida Né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É isso Então compensa ainda A gente ficar com o nosso Nosso machadão Aqui Eu sei Vamos embora Vamos embora Vamos embora Mas legal Poder trocar As arminhas É legal E aí Qual vai ser A conversa piada Dessa vez Meu irmão Sempre converso Com minhas almas Olha aí Ela tá Tá usando Da brava Ó Puxa Mano Muito Muito Papo de 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 E aí Aqui já Opa Então Esse aqui Eu quero Cara Ah Ah não Vai ser aqui Se eu equipar Esse outro aqui Pô Os caras Estão me dizendo Coisa ruim Cara Nossa Ah Passou outra portinha Cheguei Cara Eu vi que o labirintinho Ali Opa Tomou Ah Eu queria Pro combate Que eu fiz Aquela hora Pô Esses matos Não vai dar Nada Cadê O tal Duzias Cara Venham Venham Mano O bichão Tá forte Agora Ah Tá Lembra que eu tava chorando Por questão Da minha Barra de HP Agora achou Eu quase morri Achei O negócio é chegar logo Tacando Feitiço Vé O que aconteceu aqui Por que não posso passar Diga Uma coisa de errado Que não está Ah Tinha um balandinho Escondido Aqui Que sem vergonha Eita Agora eu tô preocupado Recramei da life Agora eu tô perdendo Eu vou chegar No capiruto Lá como Putz Agora eu tô danoso Serão Você foi longe o bastante Cordeirinho É Meus seguidores Estão dispostos A fazer tudo Por mim Cuidado com esse tudo Aí Pode ver o mesmo Você Acho que eu tenho um Seguidor só Cara Vou fazer o que Vamos 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 Partir pra Porrada Caduzas Aí No brabo Era isso aí Você tem que Matar Eu só preciso Pegar o esquema Agora pra acertar Ela Caraca Ó Que que eu vou fazer Pegar esses carinha Pra ver se Dá um recover No meu Na minha life Aqui Morri Cara Para Na hora Do tal De Andusias Vou continuar Assim Cara Bom Galera Não conseguimos Pegar o tal De Andusias Aí Mas Enfim Vai ficar Muito longo O vídeo Então Por enquanto É isso Cara Baixa esse jogo Aí Faz Nem que se for Essa demo Só pra vocês Verem como Que é A pegada Dele Eu achei Legal Tá bom Tem umas Frasezinhas Meio Demoníaca Ali Mas É tudo Papo Furado Então Pode jogar Mas Ali Então É só Coletar Os itens Certo Mano Eu Estou esperando Boas coisas Nesse jogo Aí Então Enfim Tamo Juntos Já deixa O like Compartilha O vídeo Tá bom É nóis Até o próximo Vídeo Vídeo